Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e no vídeo de hoje eu queria tratar de algumas questões no mínimo, no mínimo, curiosas, para não dizer bizarras, a respeito do que está acontecendo nos Estados Unidos. Mais dois trens descarrelaram naquele país, desta vez no Texas e na Carolina do Sul, e vocês sabem que há pouco tempo agora, descarrelaram um trem em Palestina Oriental, no estado de Ohio, despejando no ar, vinila, um material altamente tóxico, e o resto da história toda vocês já sabem. Surgiram algumas conexões a respeito disso com o fato de que no ano passado houve um filme chamado Ruído Branco, que contava exatamente a mesma história, ou muito parecida, para não dizer exatamente. Há uma história também de que no filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de Steven Spielberg, uma história de um descarrilamento de material tóxico também foi utilizado para tentar desviar o assunto da questão OVNI, algo que também desrespeita o que estaria acontecendo agora, mas não é nem sobre isso que eu quero falar hoje. O que eu quero trazer para vocês, e que está conectado com a hipótese HEMISH, é o seguinte. O descarrilamento, esse primeiro, aconteceu aqui, mais ou menos nessa região onde é altamente povoada por HEMISHs. Os HEMISHs, para quem não sabe, são um povo de uma religião norte-americana que não quer se conectar com nada que seja tecnológico. Eles não têm computadores, eles não têm televisores, não têm sequer rádios e nem mesmo energia. Nada que diz respeito à tecnologia pós-revolução industrial, os HEMISHs possuem. Eles estão em vários estados norte-americanos, nós temos aqui vários deles, mas eles estão altamente concentrados nesses dois estados aqui. Um deles, inclusive, onde aconteceu o descarrilamento. E, como nós estamos observando, segundo as notícias, muito da região no entorno desse descarrilamento ficou comprometida. Estão falando até em algo parecido com o que aconteceu em Chernobyl. Então, se de fato isso se espalhar pelo ar e acabar tornando inviável a moradia na região, eu não estou dizendo que isso vai acontecer ou não, a gente não tem conhecimento técnico para isso. Mas, se o vinila, que é o material que teria se espalhado, tornar inviável a região, o que vai acontecer é que os HEMISHs vão acabar tendo de se espalhar. Espero que isso não tenha de acontecer, mas se isso acontecer, muito possivelmente, alguns deles vão acabar, alguns deles, se integrando na sociedade tecnocrata moderna, o que seria, na minha opinião, de interesse de muitos aí que estão promovendo esta sociedade. Mas, isso nem é o mais interessante que eu tenho para trazer para vocês. Existem coisas mais bizarras. Aqui, então, nós temos o estado de Ohio. E, aqui, ao lado, nós temos uma cidade chamada Rochester. Aqui, mais ou menos, na região de cima desse mapa que eu estou apontando aqui. Acontece que, no dia 18 de dezembro de 1963, e isso, agora, eu estou trazendo aqui para vocês, vem através da contribuição de uma amiga aqui do canal, em 18 de dezembro de 1963, aconteceu algo bastante semelhante, um descarrelamento de trem em Rochester, que também, vamos buscar aqui pelo CTRL F, também acabou rompendo e espalhando o cloreto de vinila e estireno. E os produtos, então, haviam viajado já de outras regiões do país. O cloreto de vinila, mais perigosa das duas substâncias, estava sendo enviado de uma fábrica da Monsanto Chemical, em Texas, para uma segunda fábrica da Monsanto, em Indian Orchard. Massachusetts. Muito bem. Então, nós vemos aí uma pequena e tênue ligação. É o cloreto de vinila. Até aí, nada demais. Acontece que o cloreto de vinila é a mesma coisa que vazou agora em Palestina Oriental, em Ohio. Ok? Tudo bem. Então, é o que conecta os dois fatos. Uma situação estranha, que merece, no mínimo, um pouco de atenção, é que a alteração a respeito do que o U.S. Department of Health and Human Services considera como algo, como é que eu posso dizer assim, como algo tóxico, ou melhor, a definição daquilo que seria cloreto de vinila, acabou acontecendo em janeiro de 2023. Eles fizeram uma alteração a respeito das preocupações e daquilo que o cloreto de vinila pode causar um pouquinho antes do acidente, em janeiro de 2023. A última alteração tinha sido feita em 2006, 97, 93 e 1989. Então, coincidentemente, um pouco antes do acidente acontecer. E, por último, eu quero trazer aqui o mapa para que vocês se localizem. Então, aqui nós temos a região de Rochester. Vamos tentar centralizar aqui. Rochester. Aqui, na ponta da Pensilvânia e mais ou menos aqui em Ohio, então, é que teria se dado o acidente. Vamos colocar aqui. Vamos afastar aqui para que vocês tenham uma ideia. Então, mais ou menos aqui na fronteira de Ohio. Então, notem que é justamente os dois estados que mais comportam Hemish. Ohio e Pensilvânia, embora que Rochester esteja um pouquinho mais aqui acima, mas é o terceiro estado que mais comporta. E os dois aqui, então, estão entre esses dois descarrilamentos. E agora, mais descarrilamentos. O que está acontecendo de fato? Será que tem algo a mais que nós não estamos entendendo? Essas especulações todas que eu estou trazendo aqui para vocês são para lançar a ideia, para que vocês possam auxiliar em pesquisas. A gente lança algumas insinuações, porque de afirmação não pode se fazer mais nada hoje em dia. E aí, com a colaboração do cérebro de milhares de pessoas que estão aqui, a maioria é simplesmente um espectador passivo, mas muitos acabam agindo ativamente e trazendo comentários interessantes. A gente acaba, sempre que possível, lendo a maioria, se não todos, às vezes. E aí, com o ajuntamento do comentário de todos, a gente pode chegar a conclusões mais firmes, mais fortes. Será que está acontecendo algo de diferente? Há quem diga que existe, nesses descarrilamentos agora, que quase que poderíamos dizer em série, algo muito semelhante com o que aconteceu com as fábricas de alimentos, principalmente alimentos à base de carne, que no ano passado acabaram incendiando em grande monta em vários lugares dos Estados Unidos. Será que há algo acontecendo dentro dos Estados Unidos e que o povo não está se apercebendo? E que são desastres demais para serem mera coincidência? Então, colocando essas informações extras, eu sei que uma parte delas, principalmente aquilo que eu comento no início do vídeo, vocês já viram por aí, né? Essas especulações estão sendo feitas, inclusive, pela chamada mídia oficial, a comparação com o filme Ruído Branco. Inclusive, na live de ontem, a gente citou que Ruído Branco é também considerado como uma cortina de fumaça ou algo que não está exatamente dentro da sintonia daquilo que se está querendo. Então, como que se dissesse que algo branco não está na sintonia, vamos colocar dessa maneira, não está na sintonia dessa nova ordem de coisas que eles estão querendo implantar. Será que é isso? Será que tem algo a mais? Mas, eu só trouxe hoje especulações, especulações para fazerem vocês pensarem um pouco, deixarem de passividade e fazerem suas próprias pesquisas e, se tiverem aí um espírito colaborativo, talvez trazerem, então, as suas próprias opiniões aqui nos comentários para somar aquilo que nós estamos tentando descobrir a respeito do que, de fato, está acontecendo nos Estados Unidos, que há algo de muito estranho. Ah, parece que é muita coincidência todos esses fatos aí somados. Pode ser, pode ser uma mera coincidência, mas parece coincidência demais. Bom, o vídeo de hoje seria esse, bastante simples, dessa vez. Deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.